E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava no cover bicho abaixado a Mentira agora tava no cover abaixado já E aí Então E aí E aí E aí E é É que esse aí realmente, ele tem uns pontinhos aqui, eu estou jogando bem. País, né? É. Está lá no Baba. O lugar do Baba, do Dinense. Está lá no Baba? Está lá em Santos? É de Santos? Trono inimigo sobrevoando. O Diego Blue. Eu estou encurralada aqui. Caralho, ele é mole, não é? Eeeeeee. Ah não, Zozo, porra. Caiu? A Nambinha é foda, velho. Não é por causa do Roche não, porque o Roche agora é gringo, eu acho. Ele foi desconectado. O Roche mesmo? Você chegou mesmo? O Roche é Rodrigo. É eu. É eu. É eu. É eu. O que você também. É eu. É eu. Entrei. Ah não. Deixa eu ligar aqui. Cadê os caras, meu? Mano, vamos quicar os caras, pode entrar de novo, Azul. Porra, andei a ruxar. Ih, Azul, entrou agora. Esse velho tinha que sair daí, que eu tava ruxando. É, eu fiquei olhando você aqui até você cair. Não, e você não viu o Diego Bruto lá na tua frente no tempão? É o Dimensio Pingado aí. Ah, bom. Porra. Bonitinho. Os caras são muito vacilão, velho. Puta, o flechinha cagou, velho. Se eu fosse atirado, tinha matado. É um pior que o outro. Ficou de flechinha. Ah, agora o Diego Bruto vai pro inferno. Diego Bruto vai pro inferno. É Bruto. É Bruto. Hã, faz ping ping aí. Ping ping. Hã, hã. Hã, se tiver bomba não vai dar conta, velho. Ó, faz alma, matou o cara, velho. Fica falando mal dele. Levanta, levanta, levanta o drone. Granada, granada. Não vai tirar ninguém. Aqui, achei. Revive-me, man, please. Olha o flechinha nojenta. Sim, bicho. Estamos ficando sem tempo. Tira. Tira. Ah, minha deus. Estou só com fogo pesado. Legal o quê? Vamos acabar. Aliados eliminados. Perdemos o que? Ih, perdemos. Não joguei, peixe. 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 Obrigado.